A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, votou nesta sexta-feira a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Relatora do processo, a magistrada destacou em sua manifestação que a criminalização da conduta de interromper voluntariamente a gestação sem restrição não passa no teste da subregra da necessidade, por atingir o núcleo dos direitos das mulheres à liberdade, à autodeterminação, à intimidade, à liberdade reprodutiva e à sua dignidade. Este foi o único voto nesta primeira sessão, realizada de forma virtual. A votação foi suspensa logo em seguida, a pedido do ministro Roberto Barroso, que vai ser empossado no cargo de presidente do STF na próxima quinta-feira, para que a plenária fosse realizada de forma presencial. O tribunal agora deve decidir uma data para seguir com a votação, com as manifestações dos outros dez juízes da corte. Atualmente, o aborto voluntário é considerado crime, com penas de até quatro anos de prisão, e é permitido apenas quando há risco à vida da mãe, má formação do feto ou quando a gravidez é resultado de um estupro. Caso o STF alcance maioria para a descriminalização do aborto, pessoas que realizarem o procedimento até 12 semanas de gestação não poderão ser punidas judicialmente. Isso não significa, porém, que o Sistema Público de Saúde deva oferecer o procedimento. O Sistema Público de Saúde